Promover o desenvolvimento urbano é ficar atento às expansões populacionais. Uma solução apontada no plano diretor é retirar o bairro patrimônio do isolamento, principalmente nos casos de enchentes. Então, é chegada a hora de construir a Avenida do Contorno Leste, conectando o patrimônio em Guanabara diretos à BR-381. São Gonçalo, uma cidade conectada e inteligente.